O que é isso? Nunca vai sozinho, amorado. Isso mesmo. Não vai sozinho, amorado. Fala assim, ó. Crianças, prestem atenção. Não, fala. Crianças podem ir sozinhas no lago. Crianças podem ir sozinhas no lago? Não, mamãe. Mamãe, por isso, você vai cair no lago e eu ia ir junto, mamãe. E se a criança cair no lago, o que pode acontecer? Os peixes comem. Come? Quem mais? Pode se afogar? Afogar. Afogar, muito bem. É, do pinheiro. Ei, vamos lá fazer compras? Vamos ver se tem Kinect Sandy. Vamos ver se tem Slime. Não, mamãe. Não? Ah, então eu vou sozinha. Tchau, tchau. Mamãe, eu tô com o carro do pinheiro. Que bom que você não é consumista, meu filho. Que bom que você não é consumista, meu filho. A gente tá aqui no Outlet, Palm Beach. Hoje a gente tirou o dia pra ver coisinhas. A gente tá no Outlet. Aí eu achei esses copos aqui, ó. Ele não é em bola. Ele é super forte. E o Nick, ele quebra muito copo. E eu também. Então, eu já vou levar logo quatro. Minha mãe também pegou o vermelho. E a gente comprou no Toys R Us, que tá fechando um dinossauro. Depois eu mostro que ele tem que cavucar pra achar o esqueleto. Super, super legal. Olha aí esse funilzinho. Que legal. E esse, ó, silicone. Um dólar, gente. Tá baratinho pra colocar. Isso aqui ajuda muito na cozinha. Pra quem cozinha. Transferir coisas. Vou usar um oscar coalha. Fala sério. Tá muito legal. E tem vários, ó. Não é pro meu rosto, mas... Tem de todos os jeitos. E estão na cromação. Olha esses brilhantes. Continua brincando. Aí, ó o crocs que eu comprei pra ele, gente. Aqui o Chase. Desse lado. E ele quis o caio um do outro. Não sei se deu pra ver. Mostra o seu crocs, filho. Pro pessoal do YouTube. Fala, olha, gente. É de um racaio. É bonito, filho? É. 27 dólares eu paguei. Achei que tá com preço legal. E aí o negocinho, você comprava 2 dólares. Esse, você compra e ganhava 3. Três. Comprava um, ganhava mais dois. Vai, filho. Oh, né? Quase. Vai, filho. Quase. Yeah! Uou! Você conseguiu! Os três. Você é muito bom. Tem várias coisas, ó. O pessoal pode jogar xadrez. E ali tem aqueles blocos. Hoje a gente foi no Toy R Us, porque eles estão fechando, infelizmente. E a loja deles tá faliu. Tem brinquedos e tudo e tá. As coisas estão muito baratas, tá compensando. E aí a gente achou esse aqui, ó. Esse brinquedo que o Nick que ama de mensal. É uma truta esse. É um imã de geladeira. Não, mas esse daqui a gente achou. E é um Dino Escavação, ó. Vamos mostrar pra vocês como que vai ser. O que que vem. E a gente pagou, foi 9,99 dólares. Então eu achei bem legal. Vamos ver? Vamos abrir, filho. Então, ó. Mamãe já, pra facilitar, já deixou assim, ó. Porque tava difícil de abrir. Vamos ver o que que vem? Vamos ver? Olha, aqui dentro é o bloco que tá o dinossauro, filho. É um dinossauro. Vai ali do lado, pra mamãe, pra o pessoal ver você vendo. Senta aí, senta aí, senta aí. Eu tô com medo. Do quê? Do dinossauro? Eu tô com medo. Vem cá, senta aqui. Aqui. Aí vem. Ó, que bonitinho. Vem o óculos. Pra não voar as peças. Pode ser esses três tipos de dinossauro. Tinha esses três tipos de dinossauro. A gente escolheu o triceratops. Não sei como que é. Acho que é assim que fala. Disfarça, né? Vou tentar. Ela tá lá, avançando. Eu não vou apiar aí. Tem o T-Rex. E aí a gente tem que montar, tá vendo? As partes não vem. Ele não vem inteiro dentro do bloco. A gente monta. Vamos escavar, mamãe. Vamos, ó, pra escavar você tem que usar esse óculos, tá bom? Você tem que sentar ali, ó. Ó, pessoal, vem com óculos, que ele se nega a colocar, só deixar assim. Aí vem, ó, com o martelinho e a faquinha, tá vendo? A estacazinha e o pincelzinho. Ó, filho, isso mesmo. Você põe a estaca aí e aí você martela em cima, assim, ó. Segura. Agora martela. Martela. Em cima da estaca, amor. Em cima do martelinho. Opa, vai. Minha mão tá sendo mais marquelada do que... Aqui, ó. Isso, ó. Ou então, filho, você pode raspar assim, ó. Raspa. Com a estaca. Toma, raspa. Vai, vamos ver o que você vai achar aí. Passa o pincel aqui, ó. Limpa aqui. Isso. Onde no chão? Uau, que parte você achou? Olha aqui, gente. Hum. Olha, a gente achou. Mãe, o meu bloco não quer sair. O meu bloco não quer sair. Olha aqui, filho. A mamãe achou duas pernas, ó. E você? Bateu na cabeça. Uau, ele achou uma parte da cabeça. Mãe, o que é que a gente vai mostrar o daqui? Vai, bate assim no chão. A gente é muito... A gente é ansioso. Então a gente tá batendo pra abrir porque tá ficando de noite. Mas a minha filha ia voar. Já achamos essas partes aqui, ó. Depois lá dentro eu mostro pra vocês. Uau, tem mais essa. Olha aqui. Pessoal, resolvi deixar pra amanhã porque senão ia perder a graça. E tava escuro, já escureceu. Aí vocês não iam conseguir ver. Aí amanhã no sol a gente faz e vai ficar mais legal. Começa de onde a gente parou. Ó. Peraí. Ó, ó. Já tá saindo aqui um pedaço, filho. Ó. Olha quem será que é isso. Ó. Que fóssil será esse? Uau, três. Olha aqui. Tiramos mais um pedaço, pessoal. Outra perna. Olha a costela. Vamos deixar aqui. Tem mais uns pedaços aqui. É difícil de tirar. Uau. Um rabinho. Um rabinho. E agora? Outro pedaço da cabeça. Aqui, filho. Olha aqui. Pega aqui a cabeça. Aqui, conseguimos. Agora a gente vai montar e eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Ó, pessoal. Aqui foram as peças que a gente achou. Agora eu vou aqui no lado lavar. Vou lavar pra gente montar. Olha os peixinhos. Tá cheio de peixinho. Vou pegar a outra. Eu tô com uma sensação que o Kiko ele deixou cair alguma peça. A gente só vai descobrir daqui a pouco. Olha que bonito. Ele já vem envelhecido assim, como um fóssil mesmo. Olha o dia. Tá lindo. O céu tá lindo. Tá tudo lindo. Eu tô lavando. Eles acham que eu vou dar comidinha. E se a gente perde um pedacinho se confunde pra caramba com a cor da natureza. Aí, pessoal. Olha que bonito. Olha. Ele mexe a cabeça. Tá vendo? Ele abre e fecha a boca também. Super detalhado. Bem pintadinho. Pro Nick que gosta de dinossauro, achei que vale muito a pena. Por isso que a gente pagou. Agora a gente vai na Burrito. Aí vou mostrar pra vocês o que que tem lá dentro, ok? Tchau.